Alô 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 Chora Carvalho Alô Já que não teve carnaval né Vamos relembrar um pouquinho Daqui a pouco tem bateria da porta da pedra aí também Pra alegrar a noite, pra esquentar um pouco Alô Simbora Wallace Simbora Wallace Na cidade independente Está presente Linha de frente no contexto cultural Azul e branco A mais querida Na avenida faz o nosso carnaval Na cidade independente Está presente Linha de frente no contexto cultural Azul e branco A mais querida Na avenida faz o nosso carnaval Prepare Prepare o seu coração Lavar a banda onde estando a emoção Com a cidade no clima legal A mais da nossa riqueza cultural Recordações, histórias geniais O calor da fogueira do Nequinha A corrida do galo e um descaminhar Onde busca o carnaval Na serra O imigrante tem o seu legado Herança de um povo O velho e o novo Lá da lado Na serra O imigrante tem o seu legado Herança de um povo O velho e o novo Lá da lado Volar a ter-se Ter-se Vida aqui Subre-estrela Brilhar No céu nessa cidade É só felicidade Vamos a procurar cantar Ter-se Vida aqui Subre-estrela No céu mais da cidade É só felicidade Vamos a procurar El goza E você No amor Música 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 vai cantar mais um samba da Azul e Branco aí. Esse samba foi feito pelo Ricardo Ferreira da Costa, Ângelo Pascoal, Crisinho, e pra mim é uma honra, né, poder tá cantando esse samba aí, que foi composto pelo meu pai. Já não vai ser você, pô. Me espante. Me espante.